A Inspiração de Sirens Andem, suas molengas! Ai, se espera! Aonde estamos indo? Vamos dar uma lição na Bloom e na irmã dela, irritante à Daphne, de uma vez por todas. Mas como? Elas sempre conseguem nos derrotar. Isso mesmo, mana. Não dessa vez. Eu já tenho tudo planejado. Olhem! O que tem lá dentro? É o que vamos usar para acabar com aquelas fadas e com o resto de Dômino também. Não está um dia lindo hoje? Está um dia perfeito para uma festa. A festa de boas-vindas da Daphne! 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 Você está bem? Eu vivo esquecendo. Não faz tanto tempo assim. Vai se acostumar a ser corpórea de novo. Obrigada. Estávamos aqui falando sobre a sua festa. Nós convidamos o reino inteiro. E cada rei, rainha, príncipe e princesa da dimensão mágica. E todas as Winx e os especialistas. Pedi a musa para ser DJ e a banda das Winx vai tocar. E é tudo só para você. Isso vai ser incrível! Sinto muito, com licença. Eu não entendo o que está acontecendo com ela. Acho que eu sei. Eu vou falar com ela. Então, o que tem aí? A Fera das Profundezas. A única coisa na dimensão mágica mais forte do que a Chama do Dragão. Assim que despertar, nada poderá detê-la. Paisy, tem certeza de que isso é uma boa ideia? É uma ideia genial. Vamos mandar essa criatura atrás da Daphne e a Bloom e as Winx vão acabar destruindo a si mesmas tentando salvá-la. Vamos fazer a antiga fera acordar para a vida. Fera das Profundezas, eu invoco você! Pelo poder de Sirenix do Mal, eu lhe ordeno! Vamos lá, maninhas! Pelo poder de Sirenix do Mal! Bloom, Daphne, eu sou a sua irmã e eu te amo. Me diga o que se passa. Ai, Bloom, é que achei que não seria tão difícil. Se refere a voltar à vida? Tenho certeza que vai parar de esbarrar nas coisas logo. É só isso. Não é, Daphne? É que não sou a mesma. Não há Daphne antiga. Não! Você é uma nova Daphne. A real e viva Daphne. Mas acho que perdi meus poderes. Eu sou a ninfa de Domino. Tenho que defender este reino e todo o seu povo. E se alguma coisa acontecer, e se eu não conseguir? Daphne, você ainda tem os poderes Sirenix. Só precisa ter mais confiança em si mesma. E nada vai acontecer. Ou melhor, nada além de uma festa maravilhosa pra você. Agora vamos lá. Sky, eu tô tão feliz que esteja aqui. Eu estou sempre pensando em você, Bloom. Ah! 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 Puxa vida! Ah! Ah não, de novo. Ah! Tadinha. Daphne! Não se preocupe, você... Eu sei, eu sei. Vou me acostumar a ser corpórea logo, logo. Ei, gente! Olha só! Acho que tá na hora da festa. Isso é incrível! Delícia! Ah! 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 É, vamos curtir. Ah! 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 Daphne, seus pais estão realmente muito animados em recebê-la de volta. Ah! Sim, até é demais. Isso vai ser maravilhoso. Vai ter muita música, dança e muitas pessoas que querem lhe dar as boas-vindas de volta. Música? Dança? Pessoas? Música? Dança? Pessoas? Olha, querida, esse lenço dos anos 90 tem que dançar. Você precisa de... Uma transformação! E agora para a nova Daphne. Mas... eu gosto de como sou. Não resista. Você não vai vencer. Como vai dançar vestindo essa coisa? Dançar? Eu? Fica calma. Olha, esse é seu pé esquerdo. E este, seu pé direito. Musa? Pode deixar. Isso é demais! Tá legal, Daphne? Não tira seus olhos de mim e faça o que eu fizer. Uhul! Direita, esquerda. Vira e balança. E um e dois. O problema desse look é que é terrível. Ela precisa de algo diferente. Vamos lá. E um e dois. E um e dois. E vira e balança. Olha só. E vira. Vamos lá. Ele é pré-programado, tem internet e é compatível com magia. E vai pirar com os aplicativos. Já sei! Daphne! Você está totalmente mudada! Vossas majestades, senhoras e senhores, por favor, recebam a princesa Daphne de Dômino. Vossas majestades, senhoras e senhores, por favor, recebam a princesa Daphne de Daphne de Daphne de Daphne de Daphne. Viva o rei! Viva a rainha! Viva a rainha! Bem-vinda, princesa Daphne! Deixe bem-vinda, princesa Daphne! Astrix! Olá, Daphne. Parece ser uma festa e você não nos convidou. Oh, não! Mas trouxemos um presente mesmo assim. Cuidado! Cuidado, Daphne! Cuidado! Vera, pegue a Daphne! Rápido, para o palácio! Vamos lá, pessoal! Aí vem ele! Cuidado! Ali, monstro! Vamos atacá-lo juntas, Daphne. Pronta? Eu... Eu não posso. Temos que agir rápido. Winx, transformar! Magia é Winx! Sarense! O poder do oceano... Blu! Fada da chama do dragão... Lusa, fada da música Tecna, fada da tecnologia Flora, fada da natureza Aí já, fada das ondas Estrela, fada do som reluzente Vamos cercá-los, vamos lá Maré de Sirenix A hora de Sirenix Lua de Sirenix Vaz de Sirenix Luz de Sirenix Fogo de Sirenix Oi O que é isso aí? O quê? O quê? Continua vivo Não conseguimos detê-lo Ah, não deu muito certo pra vocês, não é, Winx? Especialistas, venham! Vossa Majestade Temos que proteger a Daphne Certo, vamos lá Oh, Bloom Pai, leve-a para dentro Vamos secundar As portas, me ajudem Empurrem Bloom, Winx, venham! Legal Daphne, você está bem? Eu congelei Eu não lutei Nem sequer corri dali Eu só fiquei parada Então, que monstro é esse? E como vamos derrotá-lo? É a Fera das Profundezas Não podem derrotá-la Ela só pode ser controlada Então, vamos controlar Só uma pessoa pode controlar a Fera das Profundezas Anílfa de Dómino Eu? Mas não posso Eu perdi meus poderes e não posso Ai, mãe Eu sei que Daphne não perdeu seus poderes Ela só precisa ter confiança em si mesma novamente Nós temos que achar um jeito de ajudá-la E mandar essa Fera de volta para o lugar de onde veio E para isso, nós também vamos precisar de ajuda Guardiães de Sirenix Precisamos de ajuda Estamos todas aqui, Winx Como podemos ajudá-las? É a Daphne, Guardiã Precisamos ajudá-la a recuperar seus poderes, Sirenix Nós precisamos fazer alguma coisa Precisamos ajudá-la Sim, nós vamos ajudá-la Só existe um jeito de restaurar a confiança da Daphne e seus poderes A inspiração de Sirenix Mas onde podemos achá-la? Na fonte Na fonte? O lago Rocalute onde ganhamos o poder Sirenix Aonde elas pensam que estão indo? Seja onde for, nós vamos também Irmãs? Chegamos Lago Rocalute Ali! A fonte! Então, o que acham que pode ser a inspiração de Sirenix? E que aparência ela deve ter? Eu não sei Mas nós temos que achá-la Vamos nos separar e procurar Acharam alguma coisa? Não Ah não! Como posso ajudar a Daphne? Eu não sei o que fazer Não consigo achar a inspiração Você não está sozinha Nós vamos achar Juntas Nós podemos qualquer coisa Nós somos as Winx Acho que entendi agora Nós somos a fonte Juntas nós podemos ajudar a Daphne Vamos ajudar a Daphne Vocês é que precisam de ajuda Tempestade de gelo Explosão de escuridão Relâmpago negro Wings Vamos reunir Vamos reunir Convejei a Daphne Tchau Continuem Continuem Orideu Onde está a Daphne? Não vou mais colocar em risco Meu reino, meus amigos e minha família Daphne Fera das profundezas Estou aqui Daphne Abaixa-se, Bloom Vai se machucar Deixe que a fera me leve Nem pensar Isso nunca vai acontecer Daphne Todas juntas, Winx Você consegue, Daphne Vai Não tenha medo Confie em seus poderes Acredite em si mesma Cuidado Ai, não Ai, não Daphne Acredite em você mesma Daphne Nem um Budistar, Winx Solte-a Grande fera Eu, Daphne Nympha de Sirenix Ordeno Volte para as profundezas E não nos ameace mais Você foi maravilhosa Você me inspira Viva, Winx Obrigada, Winx A festa vai começar Vem celebrar Uma por todas E todas por uma As Winx vão arrasar Bem-vinda de volta Você e ao seu sorriso Que está brilhando Como um arco-íris Estamos prontas Venha com as Winx Somos as Winx Poder estar em nós Esse é o estilo É o estilo É o estilo Sai, Remix Estamos festejando A magia está bombando É o estilo É o estilo É o estilo Sai, Remix A gente arrasa A gente arrasa Todos por uma e uma por todas Frisca de chamadas Sai, Remix É o fogo É o fogo Estela é a luz Pedra é a aura A flor é a flora Musa é a voz Aí já é a maré As Winx são demais 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 Somos as Winx Poder estar em nós Esse é o estilo É o estilo É o estilo É o estilo Sai, Remix Estamos festejando A magia está bombando É o estilo É o estilo É o estilo É o estilo Sai, Remix A gente arrasa Sai, Remix Sai, Remix Sai, Remix Tchau.